Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ototipo, aqui no Betopédia. Fala-me-se Pedro Ribeiro. Vou lançar as duas meias finais da Taça da Liga. A primeira é a meia, entre o Sporting e o Aroca. O Sporting que, quando veio a pausa do Mundial, parece que parecia que a equipa tinha encontrado um rumo. O que é que veio alterar? Veio alterar ali o jogo do Marítimo, veio quebrar animicamente a equipa. O Sporting bem embalado de golos de 5-5-5-5, Braga, Marítimo, etc. E foi à Madeira e estava mais preocupado com o jogo do Benfica do que com o próprio Marítimo, na cabeça do Amorim, ao poupar o Nuno Santos, por causa do cartão. E fez com que a equipa passasse uma mensagem enganadora. Encontrou um Marítimo nervoso, agressivo, fez daquele jogo a final das Champions. E, por falar em final das Champions, temos aqui uma para o Aroca. É o jogo da vida do Aroca, por assim dizer. De jogos mais importantes de sempre, para o Aroca, tirando ali a Liga Europa. Este jogo é muito importante. A equipa está bem. A equipa fez uma exibição de gala, eu não vi, fui ver depois. E criou muitas ocasiões. O resultado pecou por escasso. E o Sporting vai ter aqui um duro, um osso duro. O Amorim, creio que vai alterar, vai colocar o pote no ataque. A equipa fica com um critério na finalização. O que ajuda a aposta, que é mais 2,5, porque eu acredito plenamente no golo do Aroca a ajudar aqui. Porque vou lançar dois tipos. A tipo principal é o mais 2,5, porque o Sporting pode engatar e chegar ao 2-0. E depois estamos aqui, estamos pendentes de um golo do Aroca. Pronto, e a tipo secundária é o ambas marcam no par, porque, como eu disse, o Aroca tem qualidade para marcar. O Sporting está instável defensivamente. E é essa a tipo que vou lançar as duas. A principal é o mais 2,5 a 1,77. A tipo secundária, ambas marcam a 2. Abraço de malta.